Música 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 Gostou das imagens de Pairois! Sabe pra quem gostou das imagens de Vicky V? Vicky V, um a zero, é isso? É isso, o levanta está perdido, viu que vai? Mostra! Vem girar sua mão aí sim! E a boca assim lá! E a boca assim lá! Vem girar a mão assim! Assim ó, assim ó! Yeah, yeah, yeah! A gente quer a gente com no meio, Não pode juntar o meu mar, Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai matar? Vamos lá, de Londres, eu não vou mudar. Eu sei de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh, oh, 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 oh. Vai lá e vai na América! Se a gente vai na América! Se a gente vai na América! Se a gente vai na América! Já passei nesse ajuste, o que é que é meu lugar? No mundo é pop-up, tá me um mundo é um povo que está. Porque meu amigo eu vou sem interpretar Eu já pensei no mundo somente da ponte para cá Eu quero ir pra lá, eu quero navegar Eu quero pelejar, eu não vou afundar Porque cê sabe novamente eu vou ter que gritar Que de medo meu capitão te derrubou o mar Você quer que eu veja, mas você já tá pelejando Ficado no seu quarto e os cara te beijando Você é capitão, te está dimensionando Mas no livro eu falei que já tava soltando Como a cidade que cê fala sobre o seu lugar Não é aquilo que cê tem que chegar E quem está no outro meio é onde eu quero dar Eu quero mundo, eu quero o Interestelar Eu quero ir longe, mas quero ficar que é curva igual a Pai de Londres Você é falando de navio, aqui na guarda-papa Só que no meu papel nunca mais tu vai ter cancha Nunca vai que a plancha, nunca vai que a plancha Mas no seu bar me abre uma lancha Tu me entende, porque eu não tô brincando Não vai ser pirata Se tu pega você nem cê pega fogo Como que eu vou pegar fogo? Só tô no ar, meu mano, esse é o jogo Eu tô falando de pirata Eu pude interpretar, intercalar, é igual o jogo Esse pirata vai voar Esses piratas sabem voar Como que eu pego o fogo? Se eu tô no ar? Não sei Eu vi no nariz, eu perdi um pódio Oceano é pacífico, eu tô um puro pódio Você é tão puro alto Depois que eu ganhar, você é um puro pódio Porque esse inimigo pra mim é normal Tô criando, eu vou pegar logo, eu tô possível, é biscal Você é um metal, a mão e a chave é a biscal Você é um peixinho pequeno que passa mal Ai, eu tô um pódio Pra quem cê tá fogo Alguém tem que ser a base pra você se sentir o topo Ui 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 Caralho Cê está foda Cê viu como eles foram visionários? Daqui a pouco, semana que vem a gente vê assim uma entrevista Chard É, Kairos vs Bik B na lua Tá, tudo Primeiro vai passar na lua Vamos descer, é terceiro round então Não, é DJF É isso É isso Quem que é terceiro round e grito o quê? Shaggy Ah, então vem tirar uma mão lá em cima pra gente fazer esse terceiro Naquela melhor vibe Aê, esse parceiro puxar o vídeo tá aqui Boa, menino Dona Leia, mão pro alto por favor Vem aí pro lado Boa, menino puxando o grito, vamos lá Vamos pro alto, vamos pro alto, vamos pro alto Vamos pro alto, vamos pro alto Não abaixa não, não abaixa não Beleza Encreka Quero saber o sabonage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Eu vou sabotar! Quero saber o sabonage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Eu vou sabotar! E tem um ovo! Vamos tirar o ovo! Vem parar! Vem parar! Vem parar! Vem parar! Vem parar! Ela falou que a gente vai dominar o mundo Vai estar na lua ou nos anéis de Saturno Só que pra isso eu tenho que rimar com fome Não quero o anel de Saturno Sou o Michel Boni Já vai passar pra mim fazer essa ligação Tenho a estrela, mas hoje tenho outro cinturão Porque com a minha voz eu faço poesia Ainda não tô no céu, mas viro igual Três Maria Vem aí no vento, dia Só que é pra minha poesia Vem aqui nenhum verso bom Você tá mudando Igual cometa de 84, 84 anos Fica difícil falar de cinturão Pelo que eu saiba ele ainda tá na minha mão O diferente do desafiante desafiado É que tem que ganhar o seu sonho vai ser frustrado Nunca vai ser frustrado Eu sei o que eu falo Derrombo no suor desde o solo sagrado Tô louco, eu sou cometa Não fazemos assim Jô estrela tá dentro Seu desejo perde a mim Eu peço pra você Luta falha Eu peço pra você Vigigui Nunca volta pras batalhas Porque não lima nada É o bam 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 Cê falou de cinturão Bate no bam 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 É bom É bom Se você me persegue Não volta pras batalhas Se você tiver eu não consegue Se você não tiver e não seque pelo que eu saiba Com o seu nome Eu já ganhei 37 Você tá campeã da última Mas na outra poesia eu ganhei Então tá suado E respeita quem que nasceu o rei Respeita o rei Respeita quem eu vou matar O sangue é que vocês já sabem De quem eu vou derramar Ele jogou, ele falou até tem vez Espera até fazer hoje Tudo sem sua vez Tudo sem sua vez E quem disse que é a sua Se for até a calçada E eu só pôr até a rua Não entendi Mas eu vi Tudo pra me esclare A atual tropinha fica Essa foto Deixa eu mexer no caminho E a cara me esquece a data Olha Me deixa eu mexer no caminho Corpo vai virar Só o pass So passa pra que na hace Vamos lá São la merandana O salamentão é uma percola Solo vai pra quem gostou nas imato de PIUI É isso mesmo? Pelo grito Piqui Pina Grande Sina